Deus não despreza quem é justo Deus jamais mudaria a justiça Deus nunca ajudará os malfeitores Ele tira do caminho dos justos inimigos Com o hálito de Deus eles perecem Com o assopro de sua ira eles se consomem Deus faz coisas grandiosas não se podem explicar Ele fere mas suas mãos podem curar Em seis angústias ele me livrará E na sétima o mal não pode me tocar Ele move a terra e céus pra me guardar E na guerra da espada ele me livrará Esse é o Deus que está comigo posso confiar Eu quero ser armado e protegido Preciso nesta hora ser ungido Eu quero a imunição contra o pecado Eu quero ser obreiro aprovado Eu sei o que eu quero não mereço Eu quero e eu vou pagar o preço E mesmo que eu seja humilhado Lá no final por Deus serei honrado Quero arma pra lutar Quero escudo e proteção E por onde eu passar Deixar rastro de um som Ser fiel e não errar E jamais se entristecer No arado que eu pegar Eu não vou esmorecer Alegrar teu coração Mesmo estando em provação Não deixar de te louvar Mesmo dentro da visão Seja onde estiver Eu não vou negar a fé Pois o Deus que eu adoro Vai me colocar de pé Ele fere mas suas mãos podem curar Em seis angústias ele me livrará E na sétima o mal não pode me tocar Ele move a terra e céus pra me guardar E na guerra da espada ele me livrará Esse é o Deus que está comigo Eu posso confiar Eu quero ser armado e protegido Preciso nessa hora ser ungido Eu quero a imunição contra o pecado Eu quero ser obreiro aprovado Eu sei o que eu quero e não mereço Eu quero e eu vou pagar o preço E mesmo que eu seja humilhado Lá no final pode eu serei honrado Quero arma pra lutar Quero escudo e proteção E por onde eu passar Deixar rastro de um som Ser fiel e não errar E jamais se enriquecer No arado que eu pegar Eu não vou esmorecer Alegra meu coração Mesmo estando em provação Não deixar de te louvar Mesmo dentro da prisão Veja onde estiver Eu não vou negar a fé Pois o Deus que eu adoro Vai me colocar De pé De pé De pé De pé De pé Legenda Adriana Zanotto